Oi meus amores, tudo bem com vocês? Meus amores, eu vim fazer um vídeo assim um pouquinho diferente do que eu costumo mostrar aqui pra vocês Porque eu mostro pra vocês aqui, é fazendo pra mim, claro né? Mas o vídeo que eu vim trazer pra vocês hoje, meus amores, é que a Fátima mandou um material pra mim, uma espéola E eu quero estar mostrando pra vocês o que eu recebi dela, tá? Gente, a minha blusa aqui, ó, tá um frio arretado aqui, viu? É, continuando, vou mostrar pra vocês o material que ela mandou pra mim, que é o recebido dela Também vou mostrar pra vocês os chinelos, tá bom? É, ela também, gente, caso vocês queiram o chinelinho já frisado, só pra você estar colocando aquele stride metro É, ela já manda frisado pra vocês, pra você não ter aquele trabalho de tá, é, procurando alguma coisa Pra você estar fazendo aquela, aquela partezinha do frisador, essas coisas, né? É, mas enfim, e é isso que eu vim mostrar aqui pra vocês, tá bom, meus amores? Só que eu, antes de eu mostrar esse material aqui pra vocês Quero pedir pra vocês, pra que vocês se inscrevam no canal Curtem, comentem, compartilhem Gente, ao se inscrever, vocês cliquem naquele sininho com o nome de todos, tá? Por quê? Todas as vezes que eu postar um vídeo aqui no canal O YouTube vai mandar notificações pra vocês, avisando que tem vídeo novo no canal, tá bom, meus amores? É, eu também vou deixar aqui embaixo, na descrição deste vídeo É, o WhatsApp de um dos meus grupos, meu e da Fátima, tá? Vou estar deixando também o link do nosso grupo do Facebook Vou estar deixando o meu link do Instagram E o meu link lá da página do Facebook também, tá bom, meus amores? E também vou deixar aqui embaixo o WhatsApp da Fátima, tá? Pra quem quiser estar adquirindo essas lindezas de pérola e chinelos com a Fátima Eu vou estar deixando aqui embaixo, na descrição, tá? Então, quem quiser, é só clicar no linkzinho dela e já vai diretamente falar com ela, tá bom, meus amores? Então, sem muitas delongas, vamos para o material que é as pérola e os chinelos Grande beijo e vamos para as pérola Então, meus amores, a gente vai começar por essas daqui, ó Isso aqui é bola plástica, tá? Isso aqui é bola plástica, número 10 A Fátima, ela tem bola plástica tanto na número 10, como na número 8 e na número 12 Então, essas daqui é a que ela mandou pra mim Esses três tons de cores, tá bom? Agora, eu vou mostrar pra vocês também, ó Na número 12 Esse daqui é na número 12 também, tá? Ó Essa aqui, ó Na verdade, não é bola plástica Essa aqui é pérola mesmo, só que ela é a número 12 iriçada, tá bom? Tem essa aqui também, ó Eu não sei se essa aqui é iriçada ou se é metalizada, uma coisa assim Mas eu acho que é iriçada sim Olha que linda, gente Não deu pra me abrir Esqueci de abrir pra mostrar aqui pra vocês, ó Mas é linda demais, tá vendo? E ela mandou também essas três aqui pra mim, tá bom? Essas daqui são bola plástica Certo, meus amores? Esse tamanho 12 Eu amo essas pérolas aqui pra mim colocar em miolo de florzinha, tá? Ela também mandou essa aqui, ó Essa aqui Eu chamo essa pérola aqui de mesclada, né? Mesclada não, perdão Eu acho que é isso mesmo, é mesclada Porque ela tem umas coresinhas, tá vendo? Que lindeza E é isso, meus amores Ela também, meus amores, vende, ó O cristal Esses cristal aqui, ó Esse aqui é o número 10, tá? Essa aqui que ela mandou pra mim É número 12 E esse aqui também é número 12, certo? Então vamos lá Ela também mandou pra mim, ó Pérola emborrachada Número 10, tá? Gente, esqueci de mostrar também Essa bola plástica aqui, ó Olha que linda Então, continuando Ela mandou essas daqui pra mim Na número 10 também Essas daqui é emborrachada Certo, meus amores? E a novidade maior pra mim Que eu amei Que eu tô apaixonada Essas daqui, ó Ela chama ela de Pérola cascuda Por quê? Ela parece uns negocinhos Olha, tá vendo como que ela é? Ela chama de cascuda A Fátima chama de cascuda Não sei se esse é o verdadeiro nome Mas É assim que a gente chama, tá bom? Quando ela vai mandar pra mim Tá bom, meus amores? Olha essa aqui Que coisa mais linda Gente, então A Fátima Ela tem infinitas cores De pérolas, tá? Caso você queira É... É só você estar falando com ela Tá bom, meus amores? Vou tá deixando aqui embaixo Na descrição do vídeo Como eu já falei O WhatsApp dela Então, ó Não vou conseguir mostrar Todas as pérolas, tá? Porque tem bastante Pérolas na minha mesa Agora eu vou mostrar pra vocês O chinelo Vocês vão se apaixonar No chinelo, gente Então, meus amores Como eu já havia falado Eu vou começar por isso aqui Gente, que isso aqui É lindo demais Meu Deus do céu Ó Ela tem o infantil Na correia fininha, tá? E ela tem o infantil Na correia normal Que é essa correinha grossa, tá? Gente, tô apaixonada Nisso aqui É muito lindinho, né? Olha, meus amores Tem isso aqui Foi que sujou aqui comigo, tá? Mas vai tudo lindo Maravilhoso Limpinho pra vocês Tá bom, meus amores? Olha que coisa mais linda Gente, eu tô encantada Nesse chinelo aqui De verdade Então, vamos lá, meus amores Ó Esse aqui é um flat, tá? Quadrado Da correia grossa Você tem a opção De escolher a correia grossa Ou a correia fina E olha o segredo Olha que lindo Frisado Ela já mandou assim pra mim Porque eu pedi pra ela Mandar assim pra mim Mas já vai assim E vocês colocam o strass Aqui dentro, certo? Tem esse aqui também No preto Só que esse aqui Ela não mandou frisado Porque eu não pedi no frisado Olha que lindo Tem esse vermelho aqui Que eu tô apaixonada Nesse vermelho Olha que lindo, gente E tem vários outros modelos Tá bom, meus amores? Ela tem o top normal Ela tem o quadrado Ela tem o freedom Tá bom? Que inclusive foi o último vídeo Que eu postei aqui no canal É... Aplicando uma traminha Nele, tá? E é isso aqui, meus amores O que eu vim mostrar pra vocês hoje Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado Tá? Feito com muito carinho Pra vocês E é isso aí, meus amores Muito obrigada Pelo carinho de todos vocês Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Beijos E é isso aí, meus amores E é isso aí, meus amores